Música Senhor, enquanto eu viver, não vou me calar, vou te adorar Bem, eu nasci num lar evangélico, fui consagrada desde o ventre da minha mãe E quando consagrada desde o ventre, Deus já tinha estabelecido um ministério pra minha vida Mas Raquel Melo, chegou a ser Raquel Melo, depois de um curso de música que eu fiz em São Paulo Cheguei a Campinas, através do Cade Singers, depois continuei a minha carreira solo e Raquel Melo A caminhada não é fácil não, eu ralei pra caramba, eu cavei muitos poços Mas o segredo foi não desistir, foi encarar tudo que chegava na minha frente, encarar comigo mesmo Música O CD A Um Deus no Céu, no meu ministério, representa uma mudança radical Maturidade espiritual, experiência com Deus Música As igrejas têm acolhido o meu ministério Têm recebido com portas abertas, com abraços Eu sou uma pessoa muito abençoada nesse decorrer desses anos todos Eu gosto das redes sociais, quem me acompanha sabe que eu tô sempre postando alguma coisa Eu gosto dessa imperatividade, gosto de fazer amizades e rede social, minha gente, é top Música Eu posso compartilhar com você agora uma experiência fantástica Um casal se separou, houve um adultério e eles se separaram E o CD chegou na mão deles A mulher ficou totalmente dilacerada, totalmente sem esperança, totalmente ferida O esposo pega o CD e começa a ouvir o CD E a música que marcou e que fez esse casamento novamente voltar a ser o que era até melhor Foi a música Sara de uma vez E eles pessoalmente, chorando em lágrimas, me contaram do grande milagre de Deus Do perdão de Deus, do tratamento que Deus fez na vida deles através dessa canção Sara de uma vez Foi maravilhoso e me tocou e eu guardo isso com muito carinho Música O resultado, a resposta que eu tenho tido de todas as canções é uma coisa impressionante Porque cada canção tem uma história, cada canção tem um testemunho E todas as canções do meu CD, elas têm algo especial de Deus E a resposta, ela vem em testemunho, vem em salvação, vem em arrependimento E eu tenho tido, assim, várias experiências de pessoas chegando pra mim e dizendo Olha, tal música fez isso na minha vida, essa música fez isso Então, escolha de repertório é uma coisa muito importante, é a alma do CD E a gente se entrega totalmente E quando a gente vê essa resposta, a gente sabe que a gente fez a coisa certa Porque Deus deu a direção certa As músicas que estão no meu repertório, e eu fiz questão que elas estivessem no meu CD Quem acompanha o meu ministério sabe que eu sempre gravo medleys Hínos Porque são base da minha criação Eu nasci num lar evangélico, num lar cristão Diferente de muitos que nasceram no hospital Mas eu nasci num lar evangélico E sempre fui criada ouvindo minha mãe e meu pai cantarem, ministrarem com a gente Curto Doméstico com hinos da harpa Então, esses hinos eu faço questão de sempre ter no meu CD Então, quem me acompanha sabe que sempre tem uma canção assim Uma outra canção que eu pude regravar foi Descansarei Que já é muito gravada Mas é uma canção que fez uma diferença Uma diferença na minha vida espiritual e entre outras canções Pensa numa dificuldade De você encontrar um repertório legal Um repertório que combinasse com o momento que você está passando Porque é um filho que você tem Você gera todas as músicas E esse CD, Há um Deus no Céu Eu passei por algumas dificuldades De repente eu esperei A gente nunca deve esperar, relaxar Vai chegar a música A gente tem que começar um ano, se possível um ano antes A começar a separar canções Teve algumas dificuldades Mas eu venci todas elas Tem uma canção especial que mexe comigo A música Descansarei Sempre que eu ministro essa canção Vem a memória, a fisionomia da minha casa O meu pai já está morando com Jesus já faz dois anos Mas eu passei uma experiência de não estar junto no momento Da passagem dele daqui para ir para o céu E isso daí ficou marcado na minha vida Mas houve um consolo, um conforto de Deus E essa música me faz ter saudade boa Saudade boa, eu entendi isso Meu marido faz toda a diferença no meu ministério Ele acompanha todas as fases do meu ministério Todas Ou seja, eu sou uma barata tonta sem ele Alô Mas gente, ter o meu esposo Acompanhando o meu ministério É tudo É tudo que eu gostaria Que eu poderia desejar no meu ministério Então, meu ministério é completo Porque eu tenho um homem de Deus Trabalhando comigo 24 horas Então, se você vai me levar na sua igreja Vai me levar ao meu esposo também Então, a gente está junto em todas as áreas Ele participa na área vocal Ele participa na construção do CD Na escolha do repertório Tudo Na hora que eu coloco o voz É ele que fala, ó Desafinou Vai de novo Não é fácil não, gente Vocês sabem que eu gravei Uma música com o Nani Quero descer na música No CD Sinais de Deus E o Nani não está 24 horas comigo Alô Então, o meu marido vai E quando a gente vai É o meu marido que canta comigo A música que está no CD Sinais de Deus E nesse CD Deu tão certo E a gente sempre coloca uma música romântica no nosso CD Porque a gente ministra para famílias também A gente ministra para casais E daí a gente colocou uma música romântica Que faz toda a diferença E é uma música que faz parte também do nosso relacionamento É o que a gente sente um pelo outro E ele canta Mandou bem A parceria com a Central Gospel Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida E eu falo isso com propriedade Eu considero o meu ministério Antes e depois da Central Gospel Querendo ou não Já passei por outras gravadoras Fizeram diferença na minha vida Mas a maturidade espiritual Maturidade ministerial Aconteceu aqui na Central Gospel E eu estou assim, colada com a Central Rapaz, pensa Numa mulher que vai cantando por aí afora É o meu ministério E graças a Deus por isso Portas abertas Isso é uma dádiva de Deus Eu sei que tem muita gente E às vezes fica pedindo a Deus Deus faz alguma coisa aparecer E Deus tem escancarado as portas para o meu ministério Então não falta igreja Eu gosto, amo ministrar em igreja E a gente tem feito isso É no Brasil Cantando em vários estados Já cantei quase em todos os estados do Brasil Fora do Brasil E tem sido benção E eu quero alcançar muito mais Todas as vezes que as pessoas entram Em contato para nos levar nas igrejas Surge uma pergunta A irmã prega Eu deixo bem claro Eu não sou pastora Mas a minha experiência de vida Eu gosto de compartilhar com as pessoas Sim Então o nosso ministério O meu ministério Tem aberto um leque Agora também para mensagens O que eu tenho aprendido diariamente Na minha igreja Como eu pastor Eu sempre anoto as mensagens Então eu gosto de passar As minhas experiências Principalmente para as mulheres A gente se identifica muito Com algumas experiências Então quando me chamam Eu canto Me lixo a palavra também Para jovens, crianças Casamento Enterro Qualquer coisa A mensagem que eu quero deixar Para você Que está aí do outro lado Que conhece o meu ministério E que não conhece É que a melhor coisa Que existe na face da terra É você estar no centro Da vontade de Deus Quando você se coloca No centro da vontade de Deus As demais coisas São acrescentadas E você Onde é colocado Onde Deus colocar você Você vai prosperar Vai dar bom fruto E a palavra de Deus Será cumprida A risca Na sua vida Então vale a pena Servir esse Deus Tu tem um chamado Está parado Vamos lá Vai trabalhar para Jesus A obra é grande E Deus tem pressa Em usar a sua vida Um beijo Fique com Deus E não esqueça Há um Deus no céu Central Gospel Music Louvor com excelência Yes Senhor Enquanto eu viver Não vou me calar Vou te adorar Sara de uma vez A dor dos meus céus Sara de uma vez A vergonha que se expôs Sara de uma vez A ferida da alma Sara de uma vez 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 Tchau, tchau.